Como vocês estão, espero que muito bem. Eu tô aqui com a make totalmente diferente, gente, porque é outro dia. Eu esqueci de gravar a introdução desse vídeo, mas eu não queria perdê-lo porque eu gostei muito da make. Eu vou fazer uma make com a paleta Red Diamond da Eudora. Se você gosta muito de make, considere se inscrever aqui abaixo, leva meio segundo. Toca no sininho, toca no like já, pra não esquecer que me ajuda bastante. Me conta o que vocês acharam da make. Desculpa por não ter gravado a introdução. Então, eu vou passar pela preparação de pele rapidinho, pro vídeo não ficar enorme. Vou começar com a Bruma Skin Perfection de Eudora Glam. Tô com o meu skincare só feito. Pra hidratar os lábios, eu vou usar o Hidra Balm da, quem disse, Berenice, esse novo aqui, o de morango. Tô testando ele. Ele é bem cheirosinho, deixa uma corzinha bem bonitinha. Pra hidratar, eu vou usar da linha Invisible Glam, também da Eudora, esse ácido hialurônico. Tem resenha dele aqui, completa da linha toda, inclusive. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Ele hidrata bem a pele, ó, e é absorvido super rápido. Região abaixo dos olhos, eu vou usar o creme da Nivea, da latinha azul. Como primer, hoje eu vou usar esse primer da MAC, Prep and Primer da MAC, Base Visage, que é um primer que tem um brilhinho, mas bem discretinho. Na verdade, nem aparece necessariamente, né? Dependendo da base, esse brilho nem aparece. De corretivo, eu vou usar o fio Smooth na cor MC54, que tem um fundinho quase que salmão. Ele tem um subtom bem diferente. Aí, ele já ajuda a dar uma camuflada aqui na tonalidade da minha olheira. E aqui onde eu tenho manchinhas, mais escuras. Enquanto ele é absorvido, eu vou usar a base, eu vou usar essa base aqui, ó, de Natura Una, que é a base líquida. Essa aqui. Não sei se vai ficar muito claro pra mim, mas se ficar, depois eu venho corrigindo. Acho que não. Acho que vai dar certo, sim. Agora, eu venho aqui dando batidinhas no corretivo. Vou clarear um pouquinho no centro dos olhos com o corretivo mate da Tracta. Essa cor é a médio. Eu amo esse corretivo. Muito tempo que eu não usava ele, mas ele continua incrível. Nossa, deixa um acabamento lindo na pele. De contorno, eu vou usar esse aqui, ó, contorno cremoso da Max Love. Que tá aqui no meu vídeo de produtos que deveriam ser mais famosos. Tem problema ficar um pouquinho mais escuro? Porque eu ainda vou vir com pó, selando a pele. Então, vai dar certo. De pó, vou usar o Skin Perfection da Eudora Glam. Já tirei as marcações aqui com a esponjinha. De primer, eu vou usar a sombra Multitudo da Candice Berenice. Na cor Nude, Nude Tudo. Diluir ela com o diluidor da Fendi. Ela tá super seca, porque ela é bem antiga. Se sua pálpebra é bem oleosa, você vai amar esse produto como primer de sombra. Porque ele é bem seco, tá? Eu costumo usar ele só no verão, porque não é o ideal pra mim, porque minha pálpebra é mais seca. Não é nada oleosa. Mas se sua pálpebra é bem oleosa, testa e me conta. Esse produto é muito bom. E super pigmenta a sombra. Bom, vamos começar com a paleta Red Diamond. E como essa paleta é uma paleta basicamente mais colorida, eu quero fazer um look neutro pra mostrar que dá pra fazer um look neutro com essa paleta, sabe? Quero começar com esse tom aqui, ó, mascavo. Que é um tom quente. De marrom. Vou vir aqui, ó, encostando na lateral do nariz. Marcando um pouco acima do meu côncavo. Tirando o excesso, porque é muito pigmentada e esfarela bem essa paleta. Vou limpar esse mesmo pincel. E vou vir esfumando de fora pra dentro. Agora, com um pincelzinho, assim, bem pequenininho, esse é o Gama 03 da Levangy, eu vou vir no tom nude. Que é esse tom aqui. E vou vir na bordinha pra fazer uma transição pra pele. Com a mão suave. Limpo ele, porque, né, ele tá atingindo o marrom. Eu não quero que ele fique exatamente da cor da primeira cor. Eu quero que ele apareça, né, o nude, o tom dele. Então, vou limpando o pincel. Agora, com o corretivo Total Cover da Dalla na cor 7, eu vou dar uma limpadinha aqui, ó. Só pra delimitar melhor, que eu acho que esse primeiro tom invadiu muito aqui. Agora, com um pincelzinho assim, ó, mais flat, mais preciso, vou vir nesse tom aqui, ó, o mucatino. E vou preencher aqui. Vou tirar a marcação com a esponja. E vou vir nesse tom aqui, ó, de iluminador, cristal. Com o mesmo pincel. E colocar aqui, ó, no canto interno. Começando aqui desde a parede do nariz. Resolvi vir com esse tom na pálpebra toda, tá? Até aqui fora. E puxei um pouquinho aqui, ó, encontrando com o final da primeira sombra. Com o pincelzinho flat, assim, ó, bem pequenininho, só da Macreland W113. Venho na sombra preta. E vou dar acabamento aqui, ó, só pra vir com o cílio postiço. Passei lápis preto na linha d'água inferior. Vou vir com um pincelzinho assim, chatinho, no primeiro tom que a gente pegou, mascavo. E vou vir aqui, ó. Tiro o excesso. Vou carimbando aqui e esfumando esse lápis preto. Eu borrei bem pouquinho, porque eu não quero um olho muito dramático aqui embaixo. Com esse pincel pequenininho de esfumar, vou vir no tom nude. E vou dar acabamento aqui. E vou dar acabamento aqui. E venho com esse tom nude, ligando aqui, ó, pra dar acabamento aqui no olho. Ligando da parte superior com a inferior. Fiz a sobrancelha fora do vídeo com essa de sombras da Vult. Vou usar essa paleta aqui, ó, da Fran, como blush. Eu vou usar esse tom aqui, ó, esse aqui, que é um cremoso. De contorno, eu vou usar o da Fran, esse tom mais clarinho. Iluminador, vou usar a paleta Light Glow da Naja Tambasco. Vou misturar esse tom com esse. E aí Nos lápis, eu vou passar esse contorno aqui da Candice Berenice na cor Marron Zix. Acho que é Marron Zix. Batom, eu tô usando o Choco Byter da Letícia de Paula. Resultado final foi esse, gente. Eu adorei. Me diz aí o que vocês acharam. Que vocês usariam uma make assim, mais diferente, né? Eu quis usar as cores mais neutras da paleta. Gostei muito do resultado. Me conta o que vocês acharam. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Me conta qual paleta você quer vir. E aí